Eu sei que é difícil de acreditar, depois de chorar, depois de sofrer, depois de cair e de se machucar, depois de tentar tantos rolês Então respira fundo, deixa eu entrar no seu mundo, se tá com medo do futuro, dá sua mão e vamos juntos Se só tem uma vida pra viver, se a sorte não tem hora pra bater, se só tem tanta gente vai saber Deixa eu amar você, e brule esse sorriso pra viagem, que eu tô levando um arco na bagagem, e o graça do caminho a gente vê Só deixa eu amar você Pode excluir feliz de sofrência, você não bebe mais inconveniência, eu tô te aposentando do sujeito Deixa eu amar você Pode excluir feliz de sofrência, você não bebe mais inconveniência, eu tô te aposentando do sujeito Deixa eu amar você Eu sei que é difícil de acreditar, depois de chorar, depois de sofrer, depois de cair e de se machucar, depois de tentar tantos rolês Então respira fundo, deixa eu entrar no seu mundo, se tá com medo do futuro, dá sua mão e vamos juntos Se só tem uma vida pra viver, se a sorte não tem hora pra bater, se só tentando a gente vai saber Deixa eu amar você Pode excluir feliz de sofrência, você não bebe mais inconveniência, eu tô te aposentando do sujeito Deixa eu amar você Deixa eu amar você Deixa eu amar você Deixa eu amar, deixa eu amar, deixa eu amar Ei Deixa eu amar você Deixa eu amar, deixa eu amar